Então, que expectativas tem a equipa para o próximo jogo? Sabemos que é um jogo de taça e os jogos de taça são sempre diferentes dos jogos de campeonato. A expectativa é que vai ser um jogo muito difícil. Nós já jogámos duas vezes com o Valadares nesta época, ganhámos as duas vezes, mas sabemos que este jogo é completamente diferente. O jogo vai ser difícil, temos de trabalhar muito para o conseguir vencer. Mas este é um feito histórico. O que é que se passa na cabeça da equipa? O que é que se sente a equipa neste momento? A equipa está motivada, as jogadoras foram motivadas. É uma meia-final da taça, toda a gente quer passar esta meia-final para chegar ao Jamor, que é um prémio para todas as jogadoras pelo trabalho que têm feito durante a época. E além do mais é o Jamor, é a festa da taça de Portugal, seja masculina, seja feminina, é no Jamor. E há uma grande motivação. No ano passado, vocês já estiveram basicamente no mesmo ponto em que estão este ano. Este ano querem mudar o rumo da história. Sim. No ano passado chegámos às meias-finais e não passámos das meias-finais. E não queremos que isso aconteça este ano. E a equipa pensa que está mais preparada para que isso não aconteça. Porque já tem o sabor da derrota numa meia-final da taça, de estar quase a conseguir chegar à final e não conseguir chegar. E a equipa está preparada para não passar por isso outra vez. Qual é a estratégia a adotar amanhã para vencer? É seguirmos aquilo que temos vindo a treinar com os místeres. Jogarmos muito unidas, com uma grande atitude, o espírito entre ajuda, o espírito guerreira. Depois pormos em prática aquilo que temos vindo a treinar. Penso que se tivermos esse espírito de grupo, esse espírito guerreiro, penso que conseguimos passar. Esperam o apoio da massa associativa? Sim. Nos últimos tempos temos vindo cada vez mais a ter adeptos, sócios do Oriense na Caridade. Faço aqui também um apelo às pessoas, aos sócios e aos simpatizantes de Orem, para estarem connosco amanhã, na meia-final. Vai ser importante a ajuda do público. Quanto ao campeonato, ainda é possível que valida o título? Ainda. Tivemos uma vitória muito, muito importante no último fim de semana, em que conseguimos chegar agora ao segundo lugar, a dois pontos do primeiro. Estamos dependentes só de nós. Isso era o mais importante. A partir daqui, temos que fazer o nosso trabalho. Este ano tem em novo a nossa treinadora. Qual é o balanço que a equipa faz exatamente neste novo mistério? Nós mudámos de treinador há pouco tempo. As coisas não estavam a correr. Se é mesmo assim o futebol, mudámos de treinador. Agora a equipa está ainda em adaptar-se a este novo mistério. O novo mistério também já fez essa adaptação. Agora as coisas estão a começar a correr bem e a adaptação tem sido positiva. E depois da vitória de amanhã, o seu é o limite? Depois da vitória, estamos na final. E o mais importante é lá estar. Mas a partir daí, logo se vê o mais importante é não passar este patamar, pensar primeiro na meia-final. Depois pensamos no resto.